Aí galera, beleza? Vocês já estão perguntando, o que é isso? Apareceu um rato aqui em casa, velho Ontem quase que eu peguei ele Já quase peguei ele duas vezes, galera Ah, eu comprei esse bagulho aqui, ó Vamos ver se vai agora, se eu consigo pegar esse danado Peguei um queijo Adoro queijo, mano Então eu deixo um pedacinho pro rato, um pedacinho pra mim Uh, 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 peguei o rato Peguei o rato Ai, meu Deus Uh, 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 peguei o rato Peguei o rato Pegamos o rato Pegamos o ladrão Pegamos? Pegamos